Iniciar uma semana de agradecimento. Uma semana de agradecimento a todos aqueles que fazem o município funcionar, que fazem o município existir. Quero dizer que eu só estou aqui graças a cada um de vocês, mas acima de tudo, graças ao nosso Deus, que nos permite estar aqui todos os dias na labuta, todos os dias trabalhando, todos os dias conduzindo para que as coisas possam funcionar. Como eu disse, não tenho preguiça. Durmo tarde, durmo depois de meia-noite e acordo às quatro. Acreditando que, ao acordar cedo, com a cabeça tranquila, podemos visitar o nosso município, interagir com o nosso povo, verificar aquilo que precisa ser feito, buscar os recursos necessários para que a gente possa oferecer ao povo aquilo que tem de melhor. Mas queria também, hoje, neste momento, pedir a todos que façam em oração ao nosso amigo Beto, que é aqui do sistema de comunicação, do planeta de comunicação, que sofreu um acidente nesta madrugada, que está no hospital, no Complexo de Saúde Gentil Filho, que Deus possa abençoar, que Ele possa recuperar a sua saúde, possa retornar ao leito familiar, para que Ele possa garantir a sustentabilidade de sua família, e, acima de tudo, possa propiciar o povo as informações e fazer aquilo que de melhor Ele sabe, que é a comunicação. Beto, que Deus possa realmente te abençoar, que o povo de Caxias possa ser abençoado, e que as bênçãos que eu pedi ao nosso Papa, Padre Francisco, sejam externadas a todo o povo caxiense, e através da sua pessoa, neste momento. Que a gente possa conduzir o município de uma forma salutar, feliz e alegre. E que este Natal iluminado possa vir para iluminar, não somente com luz, mas iluminar no coração e na mente de cada um caxiense, da importância que temos no nosso município, da importância que tem na vida de todos nós, o quanto as coisas devem e podem ser conduzidas de forma honesta. Que Deus possa nos conduzir, para que na próxima segunda-feira estejamos aqui novamente, junto com o povo de Caxias, trabalhando a cidade, apresentando propostas, e resolvendo os problemas que o nosso município precisa. E a todos da Zona Oral, nosso abraço, que Deus possa abençoar o início desta semana, e os conduzi-los de forma tranquila, para que estejamos sempre juntos. Muito obrigado e um bom dia.